Esta é a Feira Reviver o Passado, é a feira que é organizada pela Associação de Folclore, onde participam os grupos folclóricos e no fundo é uma espécie de demonstração daquilo que eram as feiras de antigamente, dos produtos da terra, dos produtos genuínos, dos produtos que cada um tem nos seus quintais, muitos deles até biológicos, de elevada qualidade e que aproveitam também para escoar. Temos produtos locais como o de ospiros, batatas, pimentos, feijão, de tudo um pouco aquilo que a terra nos dá, que nós plantamos e que a terra nos dá como prémio final. As castanhas. As castanhas cheias, não é? Sim. E a cebola. E a cebola? Principalmente coisa da agricultura, batata doce, embutidos, enfim, essas coisas que é bem orgânico, natural, né? Nós sempre tivemos muito orgulho na nossa ruralidade, na nossa tradição, nas nossas raízes, então é a forma de envolvermos todos na salvaguarda desse mesmo património. E nós vemos aqui, na feira, já muitos jovens, também já a fazer parte destes ranchos folclóricos, o que significa que a tradição está a ser passada de geração em geração e esse é de facto um dos nossos grandes objetivos. Para mostrar aquilo que de melhor tem as nossas terras e também mostrar a nossa cultura e aquilo que são as nossas raízes. Isto já é antigo, depende da antiguidade. Quando deixar acabar as tradições? Temos que ver para não deixar morrer a tradição. Eu acho que é bom para as pessoas conhecerem a tradição e a cultura do país, da cidade. A chuva não... é óbvio que estraga sempre um bocadinho a festa, digo sempre que a chuva acaba por estragar um bocadinho. Quem tem a vontade de vir, quem gosta mesmo de vir, vem na mesma. Tá, se elas vêm na mesma. E se tiverem a intenção de vir, elas vêm. Por que gostam? Hoje não me acompanha muito porque o chob. Não, não, a gente está acostumado, né, que nessa época a gente já traz a roupinha já pronto para isso. E com relação a conhecer, sim, a gente gosta muito, porque a gente mora em Braga. E aí a gente, ah, vamos conhecer o interior, verificar as coisas, aí a gente vê essas roupas tradicionais, a gente gosta muito. E aí E aí E aí E aí